E aí pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar algumas novidades, faz tempo que eu não falo para vocês, dando uma atualização assim da empresa e tal, e eu vou aproveitar hoje. Primeiro, eu vou falar de outras coisas, mas eu vou só chamar a atenção que a gente está com uma série limitada aqui de captadores jazz, bass, para contrabaixo, e eu vou falar a respeito, antes eu vou só falar outras coisas, olha isso aqui gente. Eu fiz até um vídeo já falando a respeito dessa air guitar, mas isso aqui é uma air guitar que sai som, igual um seguidor comentou aí no outro vídeo. Eu vou mostrar depois para vocês, isso aqui é bem interessante, é um sistema que você consegue tocar a guitarra, sem a guitarra. Como eu falei no outro vídeo, não é nada para substituir uma guitarra, obviamente não é uma guitarra, mas é interessante para estudo, para você treinar na tua casa. Às vezes até para atrair os mais jovens, que estão mais acostumados com tecnologia e tal, a pessoa, às vezes, começa com um aparelho desse e depois migra para a guitarra, então essa que é a ideia. Queria também falar de uma dúvida que tem aparecido no WhatsApp nas últimas semanas, a respeito, e eu já fiz vídeos falando disso, pessoas com dúvida de como identificar um captador de ponte e braço e o que significa, no caso B e N. Várias pessoas, realmente, aconteceu nas últimas semanas, apareceu muita gente com essa dúvida. Ah, recebi um captador aqui da ponte, aliás, eu pedi da ponte e veio um B, que é um captador de braço. Então, o que significa B e N? Isso aí, gente, a gente segue o padrão internacional, que é no inglês, que é o B de bridge, que seria o da ponte, e o N de neck, que seria o do braço. Ah, mas braço não é neck. Realmente não é neck, mas é porque nos Estados Unidos o braço é chamado de neck, que seria pescoço. Então, acabou ficando, né? O captador mais próximo do braço, então, é o captador neck. E aqui seria o nosso captador braço. E por que vocês não colocaram o português? Porque a gente seguiu o que todo mundo faz. Para falar a respeito dessa linha, edição limitada dos captadores Jazz Base, e é limitado mesmo, tá? Ficaram no site por algumas semanas. Bom, vou falar rapidamente de cada modelo aqui, né? O Custom 60 Vintage é exatamente o mesmo Custom 60 que a gente já tem, porém feito com fio Formver, que é o fio que a Fender usava originalmente nos captadores dos anos 50 e 60, no caso dos de contrabaixo. A gente está fazendo aqui uma versão do Custom 60 com fio Formver, porque seria a especificação exata do Custom Shop Custom 60 da Fender, tá bom? Que é com fio Formver, que abre um pouco mais o som, né? As resistências, as mesmas. E aqui o Original Vintage seria um captador muito parecido com as especificações, as mesmas especificações de fio do Custom Vintage, com a resistência muito parecida com o Custom 60 Vintage, porém com pomos em Aonico 2. Isso vai fechar, o fio Formver vai dar aquele brilho a mais, o Aonico 2 vai dar um pouco mais de médio e fechar um pouco mais o som. Então seria como um captador da época em Aonico 5, que perdeu o seu magnetismo com o passar dos anos e ficou um pouco mais suave. O J-Rot, que vocês já conhecem, que é a versão mais potente dos JazzBase que a gente fabrica, voltou o Quarter Tone J, mas também em edição especial, tá bom? Ficará só um tempo. Os captadores que vão ficar no site são os que já estavam, os que são de linha mesmo e não saem, Custom 60 normal e o J-Rot. O 7 de Quarter Tone J vai voltar só por um tempo, portanto. E não vai ser vendido o Ponte ou o Braço, é só o 7. O Quarter J, eu tinha tirado porque muita gente combinava o Quarter J com o Quarter P e eles não combinam muito bem. O Quarter J fica mais fraco, mais suave. Lógico que não quer dizer que não possa combinar, depois eu sei que equilibra na altura e tal. Mas eu acho que o Quarter J deveria ser combinado somente com o outro Quarter J. No caso do Quarter P, você tem que usar um captador mais forte na ponte, mas aí eu indico o J-Rot. Beleza? Ou o Quarter P sozinho, no caso não precisa. Então o Quarter J, muitos de vocês já conhecem, vai voltar, mas só em 7. Não será vendido só Ponte ou só Braço. O Custom 60 que eu já falei. O JB aqui, esse aqui é o JB, que a gente já tinha. Que é um captador, é o mais quente que a gente tem aqui, com fio Formvore também, é o Unico 5. Todos eles são o Unico 5, com exceção do original que eu falei agora há pouco, é o Unico 2. E o Quarter J, que também é o Unico 5, só que é o Pongo maior. O JB, então, é isso que eu comentei, é o mesmo JB que a gente já tinha. Fio Formvore, mais aberto, com uma resistência mais alta. Então, assim, de todos, é o mais aberto, o mais brilhante, o mais quente dos que a gente tem aqui. Parecido, em termos de resistência e construção, com o JB 74. Só que o JB 74 tem o fio Play Enemol, também é um captador com uma resistência um pouco mais alta, na faixa dos oito e pouco. Mas, com o fio Play Enemol, ele vai fechar um pouco em relação a esse outro, que é o JB. E, por fim, o JB CBS, que é o mesmo fio que a gente usa aqui no 74, só que com uma resistência um pouco mais suave, né, é o mesmo JB CBS que a gente já tinha também. Tem uma resistência aqui um pouco abaixo de oito, sete ponto oito na ponte e sete ponto três no braço. Beleza, pessoal? Tem uma quantidade enorme aqui, para quem gosta de Jazz Bass, para ninguém falar que a gente não lança captador de contrabaixo. Ficaram muitos modelos aqui no site, eu sei que dúvidas vão aparecer. Não tenho vídeos desses captadores, porque são lançamentos e serão feitos só por um tempo. Então, assim, para você que está procurando aquela coisa específica, porque se você comparar, são modelos, esses novos, esses que estão na edição limitada, parecidos com os que a Fender já fabrica. Não são réplicas, mas parecidos, portanto, com as especificações que a Fender tem atualmente em seu site. Beleza? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Valeu!